Mesmo com todas as ferramentas que eu já tinha como Master Coach, é uma visão totalmente, completamente diferente da PNL, da Programação Neurolinguística. A PNL e Programação Neurolinguística mudou a forma como eu me via e como eu via também as pessoas. A forma como eu as entendia, como eu me entendia. E eu vejo a PNL como um divisor de águas hoje. A PNL, como eu falei anteriormente, para mim foi um divisor de águas. A forma como eu vejo o mundo hoje é completamente diferente e eu tenho certeza que você vai amar fazer também PNL.